Santos leva punição severa, ou melhor, sofre, né? Já que ontem no episódio entre Santos e Corinthians na partida, né? Teve um episódio triste e lamentável em que a torcida do Santos simplesmente atirou fogos de artifícios dentro do gramado. A situação ficou tão séria que o jogo teve que ser paralisado aos 43 minutos do segundo tempo para a segurança de todos, não só de jogadores com missão técnica, mas também até mesmo outros torcedores que não tinham nada a ver com o episódio. Com isso, o jogo foi encerrado, né? Já que não tinha como voltar a partida naquele momento, já que o clima estava muito quente. Resultado, o Santos está punido, né? O presidente do STJD determina que o Santos joga comportamentos fechados na partida contra o Flamengo, de acordo com o apurado pela reportagem da SPN. Lembrando que o Santos também pode ter mais jogos de suspensão aí sem torcida, né? Que é o seu maior patrimônio e também pode jogar fora do estado de São Paulo, longe dos seus mandos de campo.